Hoje a gente vai falar de Dragon Ball novamente, especificamente do primeiro torneio que a gente vê acontecer de artes marciais. Ah, o que é um torneio? Eu preciso falar uma coisa. É. Esse é uma das coisas mais comuns que tem em anime, é torneio. É torneio. Torneio, competição. Assim, os caras botam todo mundo pra se enfrentar. One Piece tem torneio, Dragon Ball tem torneio, Naruto tem torneio. No caso, tem a prova Chunin, tem torneio também. Tudo. E eu adoro sempre. É muito bom mesmo, realmente. Esse é o torneio de artes marciais, é o primeiro que o Goku participa. O Goku e o Kuririn, lembra que ele foi lá treinar com o Mestre Kami? Mas teve tipo um time skip ou ele continua Gokuzinho? Vamos lá. Primeiro, só pra te fazer um geral, o torneio de artes marciais tá no vigésimo primeiro torneio, ok? E ele acontece a cada cinco anos, mas depois do vigésimo primeiro ele passa a acontecer a cada três anos. Olha só que isso, não é mesmo? Vai me explicar? Tem algum motivo específico pra isso? Talvez sim, talvez não. Não posso te dizer no momento. Mais especificamente, o torneio, ele se passa duas vezes no Dragon Ballzinho, que é o primeiro Dragon Ball. E a gente vai falar do primeiro torneio, ok? E quem vai ganhar esse torneio? Primeiro torneio ou o vigésimo primeiro torneio? O primeiro torneio que a gente vê, mas é o vigésimo primeiro torneio que acontece no mundo de Dragon Ball. Entendi. Agora tem outra pergunta. Qual a pergunta? Quem que é esse aqui? Ele não aparece nesse Dragon Ball. Nunca sei se é o Goku ou o Gohan. Ele é o Gohan. Tá bom. É o que você precisa saber. Lembra da roupa. O Goku, ele sempre foi taca a mesma roupa. No caso, ele não taca a mesma roupa, porque no Dragon Ballzinho ele taca a roupa azul. É. Depois você não vê mais muita roupa azul, não é mesmo? Mas vamos começar. Você lembra que o Goku e o Kuririn foram treinar com o Mestre Kami? Aham. Porque eles queriam virar grandes lutadores de artes marciais, certo? O criador do Kami Hameha. O criador do Kami Hameha, exato. Você tá bom nisso, não é mesmo? Eu deduzi isso no vídeo passado, só tô relembrando. É, muito bem. Enfim, eles vão lá treinar. Eles, na verdade, ficam treinando ali com o Mestre Kami durante mais ou menos uns dois anos. Eles têm toda uma técnica pra ser utilizada enquanto eles estão treinando. Basicamente, essa técnica é ter um trabalho físico, manual, sabe? Tipo, trabalhar, carregar pedra, carregar caixa de leite. O Mestre Kami, por um acaso, trabalhou no Exército Brasileiro? Botou as crianças pra carpe um lote? É mais ou menos isso. E ao invés de carpe um lote, eles vão fazer um rolê ali numa construção, entendeu? Só que enquanto eles estão fazendo isso, eles têm que carregar um casco de tartaruga nas costas. Eles estão vestindo um casquinho... Não, pera, não fala. É peso. Peso. É pesado. Exatamente. E a cada... Cada tempos, assim... Não sei te dizer exatamente a cada quanto tempo... Intervalos. Intervalos, o Mestre Kami vai aumentando, vai trocando o casco deles. Utilizando aí uma analogia que você não vai entender, mas é que nem o Rock Lee contra o Gara. Não faço ideia do que você falou. Ao som de Linkin Park. Aí quando eles estão prontos, preparados... Porque como que eles vão ficar preparados? Eles conseguem mover uma pedra, tipo, impossível de mover do lugar. Eles conseguem mover ela e o Mestre Kami olha e fala... Tá bom. Acho que vocês estão preparados. Não tem mais o que eu te ensinar aqui. Vocês podem ir e agora a vida que vai ensinar vocês. É basicamente isso. E nisso eles tiram o casquinho e aí eles ficam, tipo, levinhos, sabe? Eles dão pulos gigantes que parece que eles estão voando. Super divertido. E isso aí ele já sabe voar. Ele não voa. Ele não sabe voar. Ele tem a nuvem, né? Ele tem a nuvem, exatamente. Mas o Goku não sabe voar. E nem o Kurilin. Quando o Mestre Kami fala, vocês podem ir, eles estão com a roupinha deles mesmo. E o Mestre Kami fala, não, a gente vai inscrever vocês no torneio, mas a gente vai pra cidade. Pra ir pra cidade, o Mestre Kami dá essa roupinha pra eles. Ah, o Gucuzinho mafioso! O Gucuzinho mafioso é pra ele poder se inscrever no torneio. Porque, em teoria, no torneio só competem pessoas adultas, não é mesmo? E uma roupa... E tem que ter uma roupa no estilo. Configura um adulto. Exatamente. Nesses episódios, a gente descobre qual que é a idade deles. Que é... O Kurilin tem 13 anos e o Goku tem 12. Ah, tá próximo do que eu imaginava. É. Eu ia chutar uns 10. É, tá certo. Porque começaram ali, passou dois anos de treinamento. Então, é isso. Começou o anime e ele tinha 10 anos. Eu sou muito bom. Você é muito bom. Então, parabéns. E aí, quando eles vão fazer ali a inscrição pro torneio, eles encontram um conhecido deles. Um conhecido? Um conhecido. Eu conheço? Você reconhece alguém? Algum personagem? É, o Mestre Kami, o Goku, o Kuririn, o Long, a Bulma e um cara com a roupa do Yantia. É o Yantia, só que ele cortou o cabelo. Sabe por quê? Por quê? Porque não tava mais na moda o cabelo comprido, ele precisava ficar na moda. Fã, sério? Tô! Ele só queria ficar bonito? Exatamente. Ele é o galã da história, entendeu? É o cara porque a Bulma está apaixonadinha. Ops, até então. Você não sabia disso, né? Não. A Bulma tem um crush nele. Mas e o Vedita? O Vedita não aparece nesse, Vitor. A gente já conversou sobre isso. Mas e o Vedita? A Bulma, ela é uma jovem adolescente aí ainda. Tá bom. Eu aceito. Ah, eu reconheci mais um personagem. Quem? Ah, é verdade. Eu não tinha visto ele ali. Só que aí o Mestre Cami falou pra eles que eles não podem treinar com essa roupinha. É lógico, vai rasgar a causa social. Não é própria pra treinamento. Exatamente. Não é própria pra treinamento. E aí a gente tem a aparição... Ah, é aí que eles ganham... Do primeiro uniforme, o clássico que você já conhece. Agora você reconhece eles, assim, né? Aquele de pra sempre agora, né? É tipo isso, pra sempre. Posso usar a pergunta? Pode. O que significa esse negócio que tá escrito na bolinha? É Escola Tartaruga, do Mestre Cami. Que eles pertencem à Escola Tartaruga. Ok. Então sempre que você vê a galerinha de uniformezinho laranja com esse símbolo nas costas e no peito, você sabe que eles treinaram com quem? Com quem, Vitor? Com o Mestre Cami. Obrigada. Mas, peraí. Porque agora que caiu minha ficha... De que o Goku tá correndo por aí pra sempre com o uniforme de escola dele ainda. É. Mais ou menos. Digamos que, por enquanto, sim. Tá bom. Tá bom? Mas ele tem umas mudanças de roupinha. Ah, tá. Tá, eventualmente... Você vai ter que fazer um vídeo de visuais pra mim, então. Quando a gente tiver mais pra frente, eu faço um vídeo de visuais pra você. E o torneio, ele é basicamente dividido em duas partes. Hum. A primeira parte são 137 candidatos que vão lutar entre eles até chegar ali... É um funil, entendeu? Qual que é o problema deles com o número par? Por que que todo número tem que ser ímpar em Dragon Ball? Mas calma. Porque depois eles vão chegar em oito finalistas. Ah, então tá bom. Tá bom. E as regras, elas são bem simples. Aqueles que caem fora do ringue, perder a consciência ou se render, eles são eliminados. Certo. Certo. Padrão. Padrão. Aí você não pode matar o oponente e nem usar armas. Acho justo. Então é só ali no... Mas o Goku não pode usar o bastão dele, então? Não pode usar o bastão dele. É só na lutinha mesmo. E caso empate, é por eliminação de pontos. Os oito finalistas, basicamente, são esses aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu reconheço alguém. Vamos lá. É o Goku. O Goku. É o Kuririn. O Kuririn. É o Yancha. O Yancha. E eu já vi esse véio aqui em algum lugar. Esse véio com cabeça triangular, barba e um bigodão fabuloso. O Jack Chan. Jack Chan. Jack Chan. Jack Shun. Desculpa. Jack Shun. Adivinha em quem ele é inspirado? Bruce Lee. No Jack Chan. Ah, não. Vai que é igual ao Pokémon, né? Que tem o Hitmonlee e o Hitmonchan. Ah, e antes da gente entrar no torneio, deixa eu te falar... Fazer uma notinha aqui. Anote. O Kuririn, você sabe que ele foi treinar com o Mestre Kami porque ele queria ser um grande lutador de artes marciais. Mas por que ele queria ser um grande lutador de artes marciais? Porque ele vivia num tempo. Porque, não sei se você percebeu, ele é careca e tem as pontinhas porque ele é um monge. Sim. É. Só que lá nesse templo, os outros monges tiravam o sarro dele porque ele era muito pequenininho. E aí que eles faziam o batinho nele. Aí ele foi treinar. Treinou. Pra virar um grande mestre de artes marciais. Isso. E fazer parte de uma história na qual ele morre o tempo todo e é zoado por ser fraco também. Ele não é fraco, Vitor. Não fala assim do Kuririn. Ele só tá no lugar errado, no momento errado. Vamos lá. O Kuririn, ele tem o seu valor. Eu vou aprender a dar valor pro Kuririn. Você vai aprender. Ele é incrível. Mas esse dia não é hoje, senhores. É hoje. Pode ser hoje. Por quê? Porque aí ele vai lá e do entre os 137 candidatos. E ele vai lutar contra quem? Um dos monges que zoava ele. E aí ele desce. E aí ele só faz assim. Ele manda braba? Ele só dá um soco. E o cara destrói a parede e vai parar lá do outro lado da cidade. Que lindo. Inclusive é maravilhoso porque abre um buraco na parede e a Buma consegue visualizar tudo que tá acontecendo. Porque nessa parte, nessa primeira fase, ninguém pode ver. É dentro ali de um lugarzinho fechado, entendeu? Aí quando é a fase final, que é ali os oito finalistas, aí é aberto pro público. E aí um outro monge que também fazia bullying com ele, o Yantia foi lá e deu um pau nele. Você falou mal do Yantia? O Yantia chegou nos oito finalistas. O Yantia ou o Kuririn? Os dois. É, os dois são bosta. Enfim, aí tem a primeira luta e quem vai lutar primeiro é o Kuririn com um cara chamado Bactéria. E aí o Kuririn até então tava indo super bem. Só que aí chega no Bactéria e ele toma um pau do Bactéria. Ele levou uma sentada. Ele toma uma sentada. E o Bactéria, qual que é o poder maior dele assim ó? Ele é nojento. Ele nunca tomou banho. Ah não. E aí basicamente o poderzinho dele é... É peidar. Também. Ele vai peidar? Ah não. Não. Na cara não. Vai estragar o velório. Que moço. Ah não, formou um canje. Por quê? Ele toma um pau. Com Bactéria. Com Bactéria. Mas tem o plot twist. Plot twist. Porque o Goku fala uma... Dá uma dica pra ele. Porque ele tá lá sofrendo com o fedor. Mas aí o Goku fala... Também. O Goku fala... Kuririn, você não tem nariz. É só ele fechar a boca. O... O... Never... Por... Por... Ah não. Que... E aí ó... É lógica de desenho animado. Só pode. Meu Deus do céu. Ele realmente não tem nariz. Ai. É que você vai assistindo e você não... Eu não tinha reparado. Exato. Porque você fala... É um anime, desenho. Às vezes não acontece, né? Mas usar isso como... Ah, no meio da... Coragem. Coragem. Aí o Kuririn tá nervosão. Tipo, meu Deus. Aí ele falou... Vai assim soltar um... Um... Ah, um catarrão. Um catarrão. Um pernigoto no Kuririn. Que nojo. Mas o Kuririn desvia. Ah, ele perdona a cara da bactéria. Vingança. A vingança é um prato que se come frio. Daí, a gente vai pra segunda luta. Hum. A segunda luta é entre o Yantia e o Jack Shun. Jack Shun ganha. Como você sabe? É o Yantia. Não teve nem graça. Perdão. Ele luta ferozmente. Mas é que aí se você me coloca numa situação onde você já falou pra mim... Que é o Yantia versus um personagem inspirado no Jack Shun. Não sobra muita opção. Olha o cara. Um tapa de longe ele mandou o Yantia voando. Pois é. Só que aí depois da luta, o Yantia fica tipo muito intrigado. Tipo, pô, por que eu perdi? Esses golpes tão muito estranhos. Não sei. Aí ele vai ter uma conversa ali com o Jack Shun e o Goku e o Kuririn, né? E aí eles veem algo peculiar acontecendo. Uma moça passando batom. Realmente peculiar. Ah, não. Ele é pervertido também? Yantia fica tipo... Suspeito isso. O quê? O que que é suspeito? Enfim. É isso. Na próxima luta, então, a gente tem a luta entre o Nan e a Hanfan. É um personagem que enquanto tá acontecendo ali a luta, vai contando ali a história dele. É uma história triste. Em que ele vem ali de uma galerinha que tá passando sede, passando fome. Então ele vem pra conseguir ali dinheiro pra levar água pra família dele, pro povo dele. Então assim, é toda uma história triste que vai contando conforme as lutas vão acontecendo. É, eu já assisti um anime que tem uma história parecida. E assim, eu vou passar bem rápido por essa parte porque eu não gosto muito dela, tá? Então essa luta, basicamente, ali, eles vão lutar. Ela é uma menina, né? A mocinha vai lutar. E o Jack Shun tá ali, tipo... Meu Deus, você vai bater nessa moça em defesa? Não faça isso, meu Deus do céu. Pera. A luta, Victor. Se foca na luta. E aquele urso rosa lá no fundo? Não. É... Não, é que... Hum... Ela socou o rim? Isso. E ela tá ali, ó. Mas ele é melhor. O que que tá acontecendo? Ele parou ela no meio do soco? Que isso? Pra onde foi parar a roupa dela? Ela apelou. Apelou não, ela apeladou. Ela tava tentando distrair o adversário? Por isso que eu não gosto dessa parte. Mas uma pessoa que passou fome não cede tão fácil a outras tentações. Exatamente. É isso que tava mostrando o anime. E aí acontece o quê? Ele ganha. Passamos para a próxima luta. Quem vem lutar na próxima vez é... Quem falta, Victor? Não sei. O Goku. Ah, é? Esqueci do Goku. Você esqueceu somente do principal, não é mesmo? Olha só que coisa. Desculpa, é que agora eu tô envolvido no Yante e no Kuririn. Ah, entendi. E aí, na luta contra o Goku... O Goku vai lutar contra o Jirã. Quem é o Jirã? Você lembra da fotinho que eu te mostrei? Não. O Jirã é esse dinossauro? É o dinossauro, exatamente. Ele vai lutar contra o dinossauro agora. Só que o dinossauro, ele é tipo assim... Mó sacanagem. Ele faz várias sacanagens com ele. Ele prende ele. Tipo assim, coisa que não podia. Lembra que não pode usar arma? Não pode usar arma? Não pode usar arma, mas ele coloca targolas e joga ele longe. Só que aí você não pode o quê? Você não pode cair fora do ringue. Exato. Mas ele não caiu porque a nuvem pegou. Muito bom. Nossa, o miserável é um gênio. Só que aí ele só podia usar a nuvem uma vez, porque aí o todo mundo ficou tipo... Não, como assim? O que você fez? E tudo mais. Ele é um dinossauro ou um dragão? Um dinorão. Um dinorão. Ou um dragauro? Um dinorão. 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 Ele é mais dinossauro do que dragão. Tá bom. Aí o Goku faz o quê? Ele dá um somebody love. Ele não tem mais rabo. Você me mostrou o rabo dele sendo cortado. É. Mas cresce de novo. Como? Ah, mano. É Dragon Ball. Cresceu. Ah, o Goku é uma lagartixa. Isso. Isso. O girão se rendeu. Ele ficou tipo assustado, falou é isso. Mas agora o Kuririn luta com o Jack Shun. É outro que vai pro ralo. Só que aí, assim, ó. O Jack Shun, ele é o mais forte que o Kuririn. É lógico. Por que lógico? Porque o Kuririn é uma criança. Mas ele é uma criança treinada pelo Master Kami. E o Jack Shun é inspirado no Jack Shun. O Jack Shun ganha. E você lembra que o Yantia tá lá atrás dele falando assim. Tem algo de errado com esse véio. Ah, é. O Yantia tava percebendo alguma coisa que eu não percebi. É, que você ainda não percebeu. Aí a gente vai pra luta do Nan com o Goku. Tá. E aí o Goku vai lá e, né, dá um palmo nele. É isso. Vamos resumir pra ficar mais fácil. E aí você vê toda a história triste que acontece. Porque o Nan perdeu. E aí ele tá triste indo embora. Tomi, é pra você. Isso é uma cápsula mágica verdadeira. Mas por quê? O Jack Shun é da corporação Cápsula? É uma prova da minha amizade. Nela você vai poder levar o que for. Como, por exemplo, água que sua gente precisa pra sobreviver. A história triste tem o final. Mas como eu soube que meu povo precisa de água? Na verdade foi fácil saber. Eu sou o Mestre Kami. Ah! O quê? Você está dizendo que é o grande Mestre Kami? Cali, rapaz. Não seja impotente. Então, estava certo. Ele é um pervertido também. Ele é um pervertido. Exatamente. Porque ele é o maior pervertido de todos os tempos. E aí ele explica pro Nan o porquê que ele tá lá no torneio. Porque ele fala que ele sabe que o Goku tem um potencial muito grande pra estar. E ele sabe que o Goku vai ganhar o torneio. Mas o Goku é muito criança. Lembra quantos anos ele tem? Doze. E aí se uma criança ganha um torneio de artes marciais que pessoas de várias idades competem, o que que acontece? Vai ficar todo mundo puto. Não, com ele mesmo. Com o Goku. Sobe a cabeça, né? Ah! Então, pra não subir a cabeça, o que que ele faz? Ele fala, eu vou participar do torneio. Porque aí o Goku não vai ganhar. E aí ele vai aprender que ele precisa... Humildade. Humildade, exatamente. Ele precisa melhorar. Ele precisa crescer e trabalhar outras coisas dentro dele, além das lutinhas, pra se tornar uma pessoa melhor. O Goku ganha, né? Eu não posso te falar ainda. Quem é o grande vencedor? Vai ser o Goku. E agora a gente vai pra luta final. A grande luta, que dura mais ou menos uns 5, 6 episódios. É. Tudo bem. É eterno. Sabe aquilo que eu sempre te julguei por conta de One Piece? Quantos episódios de One Piece precisou pra dar um soco mesmo? Três? Um soco? Pelo menos essa é uma luta, né? Não é só um soco. Ah, tem um outro anime que eu assisti lá, que é uma temporada inteira pra uma partida de vôlei? Meu Deus! Enfim, nesse caso, são mais ou menos ali uns 3, 5 episódios em que tá rolando essa luta. Porque eles viram a noite lutando. Porque eles são muito bons. E aí a gente vê a primeira vez em que o Goku mete um Kamehameha. Nice! Boa! Porque o Goku, ele manja muito do Kamehameha. Porque não foi nem com o Mestre Kame que ele aprendeu. Ele aprendeu só de ver o Mestre Kame fazendo... Lembra quando eu te falei do Mestre Kame usando o Kamehameha pra apagar o fogo da cidade? Aham. O Goku só observou. Ele aprendeu aí. Ali, ele já tenta fazer. Ele falou, ah, acho que eu sei fazer isso também. Aí ele manda um Kamehameha fraquinho. Sai, sai um... Sai um... Exato. Aí lembra quando eles estão presos lá no pilaf? Certo. Como que o Long consegue fugir pra roubar as esferas e fazer o pedido? Ele se transforma. É, mas o Goku lança outro Kamehameha e dá uma explosãozinha e ele consegue sair. Ah! Então ele já vem treinando. E aí mais os meses que ele ficou ali treinando com o Mestre Kame... Ele sabe. Agora ele sabe mesmo. Ele sabe mesmo. Ele manda um Kamehameha daqui, o Mestre Kame manda um Kamehameha de lá e dá aquela explosão maluca. Explosão de anime. O Goku voa longe. O Goku, olha lá! Ah, o Cebolinha não. Eu tinha esquecido já. Como ele volta? Ele é o Tails, do Sonic. Ele volta no... Helicóptero de rabo. Goku-copero. Goku... Go... Não, não sei. Eu acabei de inventar. Não sei se é isso mesmo que chama. Goku-coptero. Go-go... Goku-coptero. Coptero. É isso. É porque falaram que ele não podia voltar mais na nuvem, mas não falaram nada de rabo. Exatamente. Voar ele pode. Então quando ele foi cair lá, ele não caiu. Boa! E aí a luta continua por mais uns par de uns episódios. Chegou a noite. Aí acontece algo durante a luta. Ele vira macaco? Você falou que a luta vai pra noite? É lua cheia? O que é esse poder verde na mão dele? Ana, me fala alguma coisa. O que que tá acontecendo? Ele tá abusando da criança. Isso é maus-trato. Se alguém chama o conselho do telar. Ele tá jogando o poderzinho nele. Ele vai. Ele vai. A Ana olhou pra longe. Eu sei que vem. Ai, tá piscando, né? Ai, foi morto. Então aí... Ah! Peraí, peraí, peraí. Como é que chamou o grandão mesmo? O macacão? Ozaru. Ah, Ozaru? Chega no rolê. E aí o Yantia e a Yaguma dão uma letra. E o Olong fala assim, é só cortar o rabo dele. É só cortar o rabo. É simples, fácil. É fácil, é só cortar o rabo. Porque ele tá ali, ó... Destruindo tudo. Exatamente. Mas aí a gente vê aquela forma de novo do Mestre Kami. Musculosão? Musculosão. O Mestre Kami musculosão. Ah, lenda. Mas ele se transforma no Mestre Kami musculosão. Mas ele ainda continua falando que ele é o Jack Chun. O tamanho do braço do Kamizão. O braço do Kami é duas vezes o tamanho do peito dele. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai jogar um Kamehameha. Só que aí a galera, tipo assim, é o Goku. E ele vai tacar um Kamehameha no Goku. Não, não no Osaru. Entendeu? Por quê? Né? Mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Não tô olhando. Passou. Ah! Vai. Avança. O que aconteceu? Mostra. Me fala. Quero. Vai. Oxi. Acabou? Calma, eu tô clicando. Eu tô clicando. Eu tô avançando. Cadê a Goku? Acabou. Morreu? Tá, mas onde ele foi parar? Ele foi desintegrado no Kamehameha. Meu Deus, será, Victor, que ele foi desintegrado no Kamehameha? Não, não foi. Não foi, né? Não. O mestre Kamehameha, ele tá com o Kamehameha na lua. Ah! Pro Goku voltar ao normal e não morrer. Ok. Ok? Certo. Não ser mais um macacão. O que que eu te falei no vídeo passado? Que a lua, ela é destruída e volta várias vezes. Mas ela foi destruída pela primeira vez agora. Ah! E quem tá na lua? O coelho. Mas eles ficam vagando, né? Por isso que eles ficam vagando pelo espaço, entendeu? Ah, é nesse ponto. Nossa, velho. É exatamente nesse ponto, Victor. Agora as peças se encaixaram. Agora tudo faz sentido. Agora você tá entendendo, né? Só que aí o que aconteceu? Ele mostrou lá a lua. Pá, pá, é nóis. Acabou a lua. E aí eles descobrem que o Goku está ali. Tá vivo. Tá vivo, mas pisou fora do ringue. Não, a luta voltou, entendeu? Porque destruiu tudo. Reiniciou. Reiniciou. Deu reset. E aí eles vão lutar. Eles tão lutando faz mais 24 horas, né? E aí eles vão tacar ali um Kamehameha de novo e tal. Só que aí eles já... Já não tem mais tanta força. Não, a estamina já acabou. Já. Ô, mestre Kamehameha de base. Vai perder. Tá caindo fora. Não tem rabo pra voar. Aí, ó, tão falando. Ele caiu pra fora, ó. Todo mundo tá comemorando. O Goku ganhou. Porque todo mundo tá torcendo pro Goku, né? Não pro Jack Shung. E o Jack Shung? Todo mundo acha que é Jack Shung ainda, tá? Tudo bem. Tão comemorando. O Goku ganhou. Uhul. O Goku ganhou. É nóis, né? Ele fincou o pé no ringue. A luta não acabou. Ele deu uma bicuda no ringue. Ele tinha um propósito, Victor. Qual era o propósito dele? Fazer o Goku perder. Fazer o Goku perder. Então, eles vão lutar. Ele quase caiu ali, hein? Ele quase caiu. A hora que ele tava voltando pro dentro do ringue, ele quase caiu. Pois é. E aí, eles lutam. No soco. Na mão. Assim, ó. Só no... Golpinho. E aí, quem ganha a luta? Jack Shung. O Jack Shung ganha a luta. Ele vai lá, corre rapidinho, se troca e volta. E ainda fala pra todo mundo que ele tava ali, assistiu todas as lutas. Ele assistiu mesmo. E aí, ele falou assim, como um prêmio de consolação. Porque você lutou muito bem, Goku. Todos vocês lutaram muito bem. E a gente vai jantar. E ele leva eles pra jantar. E aí, foi quando começou a sua obsessão por lá, Min? Não, sempre aparece eles comendo. Mas é que é muita coisa gostosinha, assim. Você vai comendo e é mó bom. E aí, no final das contas, a conta do restaurante. Fica exatamente o valor que ele ganhou do torneio. Ou seja, fica elas por elas. Não acredito. Exato. Também foi levar o Goku pra comer, velho? É, basicamente 5 mil dólares, tá? O Goku consegue comer tudo isso. Eu acho que ele come um pouquinho mais do que o Luffy. O maluco dá um prejuízo no rodízio, velho. Eu acho que é que lá não tem rodízio, né? Se eles soubessem a maravilha do rodízio. E esse é o primeiro torneio que aparece em Dragon Ball. Fenomenal. Eu falo, torneio é a melhor coisa que existe. Torneio em anime é a melhor coisa do mundo. Concorda? Concordo. Cheers. E você, concorda também? Deixa aí nos comentários. Se você quiser ver o outro vídeo de Dragon Ball em que eu tô explicando pro Victor quem são os primeiros vilões, clica aqui nesse vídeo. Obrigado, beijo. Tchau.